Ele não faz mais não, trevou. Ele não trevou. Olha o carro aí. Ele vai nisso. Vai, gente, vai! É! 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 Replay! É! Replay! É! Aí ele vai! Aí luta mesmo! Acho que ele tá mais errando isso! Queimou! Olha aí! Olha aí! Vem! Oi, Gi! É! Reflex! Vai, vai, fez! Vai, vai, é! Só que o botão acaba com o botão nadão